Policiais militares em ação pela Operação Horus, desencadeada em toda a área de abrangência do 5º CRPM, que tem foco no combate aos crimes de tráfico de entorpecentes, armas, contrabando e descaminho. A equipe da Rotam, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, durante patrulhamento pela PR-280 em Vitorino, realizou abordagem a um ônibus, que tinha como itinerário Foz do Iguaçu, a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No período da madrugada, aqui no 3º Batalhão, a equipe da Rotam, em cumprimento da Operação Horus, ali na rodovia de Vitorino, fez a apreensão de 16 kg de maconha e 600 gramas de morruga. Então o indivíduo ali foi devidamente orientado, trazido ao batalhão aqui, feito a documentação e, posteriormente, entregue à delegacia. Questionado pela polícia, o passageiro relatou terá adquirido entorpecente na cidade de Guaíra, no Paraná, pelo valor de R$ 800 o quilo, e levaria a droga para a cidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Questionado pela polícia, o passageiro relatou terá adquirido entorpecente na cidade de Guaíra, no Paraná, pelo valor de Vitorino, 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 no Paraná, pelo valor de Vitorino. Questionado pela polícia, o passageiro relatou terá adquirido entorpecente na cidade de Guaíra, no Paraná, pelo valor de Vitorino, 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 no Paraná, pelo valor de Vitorino,